Música Os que se cansar e caminhar Os que se ferirão e se esconderão Os que deixarão e caminhar A força do amor, eu sei que virei E dentro do alvo, eu sei que virei A minha missão é ajudar Aquilo que espero que a Espanha O rocha é o teu, o teu Senhor E desta guerra é o teu, o teu Senhor Música 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 Amém. Amém.